Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta Metj já deu a letra, na estúdio a resenha Não posso mentir, tô na maldade Chama a Gabi Fena na noite A vida que não vai, essa é tarde Não vai se tornar finesse Ela dança, te dança, por isso dance Aqui tem black, tem tudo que você merece Só os selecionados pra evitar estresse Se perder a linha, a gente expulsa a FD Me esqueci no Insta e no Watches, eu tô louco Tô ocupado com a princesa de 19 Sempre quero aventura, porque pra ela é tudo novo Os procuram ser golaça, eu procuro perigoso Final de semana, pra esquecer os problemas, eu sou feliz Ontem era um sonho, hoje eu vivo a vida que eu sempre quis Muita fé lá em cima e muitas noites, sem dormir a FD Se eu tô com um, porque eu posso ficar Que é pião de bote, carburando aquele rachim Disse pra amiga que não quer saber de nada Então vem pelada, cheia de vontade, louca, calma Eu te trouxe o canque da quebrada Entra na minha nave que eu te mostro Dependendo da sua proposta Ela se vestiu do jeito que gosto Imagina sentando de costa E essa parte me chama de gato E até hoje eu não entendo o que cê quer de mim Então joga o seu cabelo, passa de vermelho E na frente do seu espelho se produz pra mim É quem eu passo de pião a milhão Na quebrada domingão, mal sozão, nada muda Dia de baile, funk, joga bunda Na viela ela tira a blusa Cuidado com o chefe que te machuca Baby, que cê tem que eu não sei Que quando você passa, coração balança Que cê tem que eu só sei Que gosto quando passa, seu cumbum balança Baby, que cê tem que eu não sei Que quando você passa, coração balança Que cê tem que eu só sei Que gosto quando passa, seu cumbum balança Então me diz o que cê tem Louca pra vestibar o man Não quer sair mais com ninguém Shorty ferve a noite vem Pra me fazer refém Pra ver o peso da Jane Acumulo de pênis Sem modos piloto bem Quando essa shorty desce Independente não teme ninguém A party elouquece Pega a pista furta mais de cem Quando essa shorty desce Ela me louca, esse amor quando ela vem Ai se você souber A condição pra mim, pra mais ninguém Não vai querer mais compromisso Eu já sei disso Conheço o tipo, então tá tudo bem Não me preocupa mais com isso Já me liguei nisso É claro, você não é de ninguém Não vai querer mais compromisso Eu já sei disso Conheço o tipo, então tá tudo bem Não me preocupa mais com isso Já me liguei nisso É claro, você não é de ninguém E se for do mundo Há uma prisão no estúdio, nego Semana na quebrada Versace, canada, nave importada Ela na varanda, pilada Acordei bem cedo Ela me pede o bumbu Jogando pro bumbu Uh, uh No, no O METDI me deu um salve Festa na campara Igual que intocada Dinheiro não falta Brr, brr, brr Muito nego na minha cake Pute o ouro no meu dente Foz de no cola Tá cheio, né gente? Tá cheio, né gente? Uh, uh, uh É joão, é joão Muito show Ela querendo o meu do Uh, muito do Make money, make money, make it Ora ela me ama Uh, uh Acordei bem cedo Ela me pede o bumbu Jogando o bumbu Uh, uh Jogando o bumbu Uh, uh Ela vai perceber que eu tô querendo muito Fuma 11 e me desliga do mundo comum Fazer muma a noite vira 3 dias um Se ela for chamar as amiga Traz gelo e gin Depois joga pra mim Menina tendo fininho Balãozinho pra voar Vários drink Dinodins Lancei pra chora e curti Yeah Dinodins Mó que nesse money Yeah, yeah Mexe tanto que as horas nem passam Aproveita, encaixa o bem, hoje é só bololô Dança muito, cê não esquece que é uma das mais braba Bunda, sobe, bunda, desce que nem um Uh, uh Mexe tanto que as horas nem passam Aproveita, encaixa o bem, hoje é só bololô Dança muito, cê não esquece que é uma das mais braba Bunda, sobe, bunda, desce que nem um Seu bar de rumo, o gato preto da puma Zerou a Jack, desce mais uma Fé pra seguir, pega a visão Tô boladão, lacrado de tatu Tipo mil, escutando mó chave Eu vivo hoje, foda-se o rap Além de tudo, eu sei que ainda vou bem Mas, além de tudo, chove nada de cem e vai Eu quero o mundo todo Se eu entrar no round é fim do jogo Imaginal e pesadão de ouro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau